Uma vez o Espírito, tendo se afastado ou removido de uma igreja, deixa de haver qualquer restrição. Deixa de haver um grito contra a carne e contra a estutícias que se infiltram na casa de Deus. Vemos isso em carta que recebi de um consagrado pastor que serve importante denominação protestante. Ele chora com o que ocorreu durante a conferência anual de sua denominação. Votamos apoiando o aborto, apesar de o Congresso Federal ter votado contra. É triste quando o Congresso é mais piedoso do que a igreja. O nosso novo moderador, que deverá ser o porta-voz da igreja pelos próximos dois anos, abertamente apoia a ordenação de gays e lésbicas. E é na verdade de uma igreja mais light, chamada assim porque creem que tem mais luz, do que o resto de nós nessa questão da homossexualidade. Como ministro dessa denominação, agora sou autorizado a abençoar uniões do mesmo sexo. Como posso abençoar aquilo que Deus chama de perversão? Votamos no sentido de anular ou não um artigo de nossos estatutos, que impede a ordenação de homossexuais assumidos e praticantes. Felizmente isso não passou, mas a votação foi 259 contra 255. Só quatro votos, evitando a abominação total. As igrejas mais light estão jubilosas porque creem que na próxima assembleia, em 2006, a votação para a ordenação de gays vai passar. Acho que elas estão certas. É quase como se estivéssemos procurando maneiras de ofender o Todo-Poderoso. A denominação votou em junho censura a Israel e ordenou a desinvestidura dos títulos e ações da igreja, de todas as companhias israelenses e de todas as companhias que fazem negócio com Israel. Que Deus tenha piedade de nós. Esse homem está sendo forçado a deixar a denominação porque parece que o Espírito Santo foi removido. Não há mais uma força restringindo o pecado ou a carne. Então vale tudo. E o inferno inteiro fica solto. Quando o Espírito Santo vem, o primeiro trabalho é limpar a sua igreja. Ele tira tudo que atrapalha o fluir do Espírito de Deus. E isso significa limpar individualmente as pessoas. Toda carnalidade é caçada e afugentada. Mexericos e os que têm línguas amargas contra os piedosos são mostrados e expostos. Os que mentem e acusam falsamente são isolados e levados a enfrentar a verdade. Logo, os que causam dissensões estão vivendo sob uma nuvem negra feita por eles mesmos. Foi assim que tudo aconteceu no Pentecostes. Quando o Espírito veio, as Escrituras dizem que quando Pedro começou a pregar com a unção do Espírito, o coração das pessoas foi atingido como por uma pontada. Eles gritavam, o que faremos para sermos salvos? Milhares foram a Cristo naquele dia. Eles não tinham de ser convencidos através de recursos publicitários, truques ou de entretenimento profissional. Não, eles reconheceram o pecado e quiseram liberdade. E os que não quiseram admitir o pecado oculto foram expostos. Na verdade, um casal, Ananias e Safira, pagou o embuste com a vida. Você pode ficar impune com o pecado oculto em uma igreja morta e árida, mas não em uma igreja onde o Espírito Santo está presente. Veja, o Espírito Santo é também o administrador da paz de Cristo. Ele concede as porções de paz, tanto para o púlpito quanto a congregação. Porém, não pode haver paz sem justiça. Isaías continua sua profecia. O efeito da justiça será a paz, e o fruto da justiça repouso e segurança, para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz, e moradas bem seguras em lugares quietos e tranquilos. Isaías capítulo 32, versículos 17 e 18. A paz vem porque a justiça está agindo. O Espírito está ocupado varrendo para longe toda a inquietude, todo o distúrbio e condenação. O que se segue é paz de Espírito, paz no lar e paz na casa de Deus. E quando o povo de Deus tem a paz de Cristo, não é facilmente afastado dela. Ainda que haja Saraibada, caia o bosque e seja a cidade inteiramente abatida. Bem-aventurados vós, os que semeais junto a todas as águas, e dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Capítulo 38, versículos 19 e 20. A profecia de Isaías sobre o Espírito Santo foi dirigida a Israel durante o reinado de Uzias. Porém, também se aplica ao povo de Deus hoje. Isso é conhecido como profecia dual. O fato é que toda geração necessita de um derramamento do Espírito Santo. E creio que a igreja de hoje não viu nada comparado ao que o Espírito deseja realizar.